Rapaz, tô te falando, eu tô abrindo seus olhos. Cê tá vendo aí os cancelamentos rolando. Você é uma das, viu? Você não quer tomar banho. As unhas parecendo os gaviões da Fiel com essas unhonas. Quer dizer, uma pessoa, as pessoas que te amam, as mesmas que te cancelam na hora, viu? Internet rápida, minha querida. Rola aí uma pudo ou loirinha aí, de cabelo escovado aí, na fita, você voa, viu? Você não pensa que tá tudo garantido, não, porque esse povo que te ama, é o povo que te odeia, viu? É o povo que vai te odeiar. E eu tô falando pra você. Melri, Melri, se cuide que o cancelamento tá no ar. E você é preta, você é favelada. E eu venho avisando a você, eu venho batendo nessa tecla. Tome um banho, o que é que custa? Tá você agora uma espulgada de casa, Melri? Hein? Percebe aí, Pizeta. Percebe aí, Pizeta. Se eu tô falando alguma coisa pro seu mal, Pizeta, pensa aí. Eu tô falando pra você se cuidar mesmo, irmã. Entendeu? Internet é um negócio rápido. Internet é um negócio... Ah, mas daqui a pouco odeia. Aí tá rolando umas cachorras aí, aparecendo um novo aí que toca piano, au-au, aquela coisa. Você não faz nada, não, viu? Você é sua marra, porque você é bonitinha, sua cara é engraçada, mas daqui a pouco você tá dançando aí, viu? E eu venho falando isso com você. Eu venho cantando essa pedra. Melri, Melri, se plante. Essa galera, ô, que fofura. Reconfigurando as configurações de fofura. Essa galera que cancela, viu? É a galera que pega você, que pega a mel e cancela a mel. Eu tô nem amizando. Você tá amizando. Uma criatura que vai lançar um livro, a pessoa vai lançar um livro, a pessoa não toma um banho? Hein? Você não quer tomar banho? Eu tô gripado, mas eu dou banho gripado em você. Viu? Você que não quer. Você que tá aí, cheio de conversinha. Já. Eu souüst.